A 11ª audiência pública que definiu os projetos para a Lei Orçamentária 2017 na região de Maravilha reuniu lideranças e a comunidade. 14 cidades fazem parte da regional. Após os debates, os participantes elegeram como prioridades a manutenção da UTI do Hospital São José, a pavimentação do trecho de Bom Jesus do Oeste da BR-282 e a reabilitação da SC-160, trecho Campo Ere Serra Alta da BR-282. Demandas bastante grandes, tem crescido essa demanda das políticas públicas na área social. Acho que a gente precisa estar atento a isso. Quanto mais a gente conseguir construir políticas que possam garantir a aplicação do orçamento regionalizado, é importante. Nessas andanças e nessas conversas, nessas audiências públicas, é realmente que a população e os representantes estão ligados e questionando os pontos que de fato são prioridades. O que não quer dizer que também não tenha outras demandas importantes, principalmente aí, por exemplo, a área de segurança pública, quase todas as regiões também mencionam isso. Enfim, assuntos que estão sendo levantados porque de fato são prioridades. Na audiência realizada na Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste, foram ouvidos representantes da regional que elencaram três ações para integrar a lei orçamentária 2017. As prioridades escolhidas tratam de reformar, equipar e ampliar o hospital da fundação, a construção de uma UPAs Unidade Prisional Avançada e a reabilitação da 305 no trecho Campo Ere, São Lourenço do Oeste. Desde 1998, o orçamento regionalizado vem ajudando o parlamento catarinense para a elaboração de uma pauta que seja referência na busca de recursos. Na avaliação do coordenador do orçamento, Dóia Guglielmi, a participação de lideranças e a comunidade vem sendo maciça. Houve uma participação efetiva de várias lideranças em vários segmentos, não só política estadual, nem só municipal, mas também as classes constituídas têm participado muito. E realmente a gente percebe que o orçamento regionalizado, além dele ser constituído e veio para ficar, ele vai criando corpo cada dia que passa, ou melhor, cada ano que passa.